Bom, men, é o seguinte, vocês estão acompanhando aí que tá rolando uma saga do João Zones aqui, onde o João Zones, ele quer muito uma fruta, que no caso é a Buda. E, mano, eu tirei a mão do bolso, coloquei a... Tirei ou coloquei? Eu acho que eu tirei a mão do bolso e criei vergonha na cara e fui atrás de uma coisinha aí, mano. Mas é o seguinte, antes de tudo e mais do que nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com um amigo, lembrando que eu posto três vídeos aqui no canal, mano. Insanidade, tá ligado? Uma das poucas pessoas que postam três vídeos em vários canais. É, mano, é loucura mesmo, mas nós tá aqui pra isso, meu parceiro. E é o seguinte, mano, se tudo estiver correto na minha vida, se eu... Tipo assim, eu quero sentir, tá ligado? Eu quero sentir se é a coisa certa pra eu estar fazendo. Então, ó, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra mim comprar. Se tiver, eu já compro aqui, blá, blá, blá. Não tá, tá? Beleza. E, cara, pior, 1.600... Enfim, isso aqui a gente conversa daqui a pouco. Mas, meus amigos, se eu viro... Eu quero sentir a energia. Se for pra mim realmente comprar essa fruta, eu vou comprar e vai vir uma fruta boa. Então, mano, ó, vou comprar e vou tampar aqui, ó. Tô tampando a tela, eu não tô vendo, tá ligado? Tem um monitor aqui do lado também, eu não vou ver. E, cara, eu vou soltar a mão e vou ver. E... Fruta da Fumaça. Que cocô, que cocô, né? Ai, caramba, mano. Não, eu vou comprar mesmo assim, mano. Eu já me decidi, velho. Eu já me decidi, mano. Já me decidi. Vou comprar porque, cara... Eu acredito que agora eles vão tentar manter com maior constância as atualizações do Blocks Fruits, né? Eu acredito que... Ainda mais porque o anime tá saindo agora. Tipo assim, então eles vão deixar mais atualizadas as coisas. E eu acredito que é esse o objetivo que eles têm a fazer agora, né? Que é isso que eles querem fazer. Que eles querem continuar atualizando com uma maneira de uma frequência maior. E, tipo assim, eu já tenho algumas frutas que eu já comprei com Robux. Que, tipo assim, eu comprei a bomba de meme, né? Que, tipo, eu nunca vou usar, mas eu comprei. Acho que ela era 50 Robux, tá ligado? É, tipo, bem pouquinho. Mas é uma fruta, tá ligado? 50 de Robux eu posso vir e posso pegar a hora que eu quiser. Eu comprei a Revive, que ela é, acho que é 950. Eu comprei a Revive, que era o lançamento, fruta nova. Então, tipo assim, eu quis trazer novidade pra vocês. Aí eu comprei também a Shadow, que ela foi um pouco cara. Porque, tipo assim, ela é... Eu tenho duas das quatro frutas mais caras, mas eu não tenho as duas mais caras. Que, no caso, a Control, ela é 2500 e a Dragon, ela é 2600. Aqui, provavelmente, é 2200, 2400, eu não lembro. Mas, cara, foi caro, mano. Isso aqui é um dinheirão. Tipo assim, pra vocês terem uma noção. A Buda, que é a fruta que eu quero comprar, que é essa daqui, ela custa 1650 Robux. Hoje, né? Inclusive, você sempre pode usar o meu código pra me ajudar se você for comprar qualquer Robux, mano. Usa meu código aí, é João. E, tipo assim, pra vocês terem uma noção, hoje, se eu for pegar e for comprar 1650 Robux, eu até posso comprar, tipo assim, dois de 800, mas não vale a pena. Então, seria 20 dólares, né? 20 dólares. Dólar hoje. Na cotação atual, se a gente for colocar aqui 20 dólares, dá 112 reais, mano. Numa fruta. 112 reais numa fruta. Vocês têm noção disso, mano? Tipo assim, é caro. Aí, quando vocês ficam falando assim, ah, João, dá tal coisa pra fulano. Mano, não é assim que a banda toca, tá ligado? Não é assim que o negócio vai. Não é, tá ligado? Mas, mano, eu vou comprar, porque eu acredito que vai ajudar bastante aí, gente. Eu nem acredito que eu tô fazendo isso. Vai sobrar 583, mas eu vou comprar, mano. Comprei. Ai, meu Deus do céu. Comprei. Tá comprado. Tá comprado. Ai. Ai, comprei, cara. Comprei, mano. Eu não acredito, cara. Comprei a Buda. E, tipo assim, na minha conta, a gente ataca a Buda V2 despertada. Tipo assim, mano. Eu vou mostrar pro Nicolas. Acho que ele nem viu. Mas olha isso aqui. Isso aqui é um ataque da Buda. Esse aqui é outro, ó. Agora nós temos esse aqui que sai loucão, soltando um monte de raio. E nós temos esse daqui que eu acho que é um, tipo um, ah, é tipo um dash. Mas a gente perde aquele pulo que a gente tinha, né? Então, tipo assim, mas, cara, vai ser uma fruta que vai ajudar muito a gente. Muito. Tipo assim, vocês já viram aí as coisas sobre a Buda. Então, tipo assim, vocês sabem que ajuda. Ai, tem um negócio aqui. Porque vocês sabem que ela é braba e que logo, logo aí a gente tá conseguindo pegar o resto das coisas. E, mano, eu tô querendo colocar um negócio nela, pegar uma coisa pra deixar ela melhor. Porque, tipo assim, eu tô de Sharkman, ok? Dá até pra ser Sharkman. Mas acho que Sharkman agora, nessa atual situação, não faz tanta diferença. Por que Sharkman não faz tanta diferença agora? Porque como a gente meio que fica intocável com a fruta, é muito difícil a gente morrer. Então, vai ser muito difícil usar o Sharkman. A Buda, na minha opinião, ela até pode ser usada pra PVP. Mas eu não acho que ela seja muito boa. Acredito que deva ter coisa melhor. É que, na real, eu ainda não testei, tipo assim, um PVP real. Tipo assim, eu com o máximo de dano em fruta. Tipo, com uma fruta boa, dando dano no Nicolas. Porque a Buda, ela é muito lenta. Então, tipo assim, você precisa ter uma locomoção bem rápida pra poder chegar perto do inimigo e conseguir soltar os combos. Então, tipo assim, eu não acho que a Buda seja melhor. É difícil matar um Buda, né, mano? É complicado, porque ele mais ou menos aí bloqueia 60% do seu dano, 70%, alguma coisa assim. Então, tipo assim, isso é bem chato. Bem, 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 bem chato mesmo. Mas, mano, deixa eu já pegar aqui o Nanabolt. Porque eu quero pegar um estilo de luta que vai combinar muito com a Buda, mano. Eu quero pegar esse estilo, porque aqui não tem. Lá no segundo Cia não tem. Ele só tem aqui no terceiro Cia, que é o Electric Claw. Eu ainda não peguei o Dragon Brief V2, né? Eu ainda tenho que fazer. Até por isso que eu tô tentando pegar uns fragmentos aí pra fazer, né, mano? Porque eu preciso, né? Preciso. Preciso. Já, já... Tu criar vergonha na cara, né? Pra pegar aí e fazer o berebegos. Falta pouquinho. Acho que a gente vai ter que juntar o money. Se não me engano é 2 milhões e 500. Acho que se for 2 milhões e 500, eu consigo. Mas, cara... É... Vamos já chegar aqui na... Na Totuga. Na Totuga. Na... 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 Pra poder voltar depois pro... Pro... Second Cia. Porque tipo assim, mano, ó... Deixa eu subir aqui. Vamos subir primeiro. Nossa, mentira que não deu suficiente, velho. Eu não quis usar o teleporte porque eu achei que ia dar. Que daí eu ia usar o teleporte aqui, ó. Subir aqui. E pronto, ó. Bem mais rápido. Foi por isso que eu não... Que eu não... Não quis. Bom, mas o negócio também já é logo ali A gente pegar esse estilo de coisa E, mano, pra quem pergunta se vale ou não vale a pena comprar fruta com Robux É tipo assim, eu tenho a seguinte opinião É legal porque... Nossa, esse aqui é um Zorro do Paraguai É legal porque você pode pegar fruta a qualquer momento Mas, tipo assim, não é uma prioridade, tá ligado? Você pode jogar o jogo sem comprar Tipo, essas aqui são coisas que ajudam a gente, obviamente, a poder trazer e produzir mais conteúdo, enfim Deixa eu pegar aqui já E, mano, olha isso daqui, cara, já é um negócio muito mais louco, ó Aí a gente pega Olha, ó Olha as garrinhas, pera, mostra as garrinhas Ó as garrinhas Vral, vral, mano A gente fica com essas garronas aqui muito doidas, né, véi? Ela, é... E, além de tudo, eu acho que, tipo assim, mano, é bem melhor, ó Ó, tipo, olha o dano que a gente dá, tá ligado? Não, tipo assim, é absurdo, absurdo, absurdo Isso que depois eu ainda tenho que mudar aqui, tipo assim, o itemzinho que eu tenho Pra poder, tipo, ter o máximo de poder possível com a Buda, né, mano? Porque esses itenzinhos aqui fazem a diferença Mas agora, pelo menos, eu já tô mais tranquilo, né? É... Isso aqui vai me ajudar bastante A terminar as coisas que estão pendentes pra gente poder fazer Dá até pra eu ficar farmando bônus, né, mano? Dá pra eu fazer bastante coisa aí com a Buda É... E pior que eu não tenho nenhuma logia, né, mano? Comprada com Robux Engraçado Cara, preguiçoso Deixa eu ver aqui o que eu pego pra poder... Ahn... Cara, atualmente, pior que eu nem sei o que é melhor eu estar utilizando Comentei o que vocês acham que é melhor eu estar utilizando Ahn... Eu acho que por enquanto, mano Boné da Zebra é pra coisa É... Que é o chapéu do Lau Que é pra espadachim É um do guerreiro é pra combate Mas, tipo... É... Ahn... Óculos do Cisne Será que o óculos do Cisne é bom? Cadê o Nerd? O Nerd fica aqui? Eu não lembro se o Nerd fica aqui Fica aqui, ó Ó, vamos ver Peraí, deixa eu ativar Ah... 25... A gente corre 25% mais rápido A gente tem 8% de damage... É... Ataque aumentado A gente... Ah, a gente ganhou uns negócios legais aí Óculos do Cisne Mano, da hora Deixa eu ver... Ahn... Eu acho que o óculos do Doflamengo é melhor mesmo Eu vou ficar com o óculos do Doflamengo A gente se mexe mais rápido, ó Nossa, se eu sair só batendo aqui, mano Eu vou um tempo um pouco pra mais longe Mas, mano Agora sim, velho Agora... Agora a gente tá mais malado Só preciso trocar essa skin do Sandy, né, velho? Eu tô até agora com essa skin, mano Até agora, ainda não troquei Eu vou trocar porque já tá... Já... Já... Mano, eu tô falando pra vocês Parece que eu sou um preguiçoso, né, velho? Preguiçoso Bom, mas era isso, mano Comprei finalmente aí O que deveria ser comprado Que é a nossa... Nossa, vamos ver se eu consigo derrotar o cara Sem... Nossa, é... É... Esse estilo de luta é muito forte, né, mano? Ó, eu gosto muito desse ataque Nossa senhora Os bichão não vê nem a cor, velho Ó... Toma Toma Caramba, zica demais Zica demais Mas, mano, tô feliz Budazinha de... 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 Robux na mão Ah... Eu depois eu quero mostrar pro Nicolas E quero ver o que ele vai sentir aí O que que ele vai, né? Até porque agora o solo Ride solo Enfim, família É isso Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E... Futs